Ó, é o melhor mexidão do Brasil. Do mundo, né? Não é com o jeito que eu como arroz, se deixar. É verdade, mãe? É, assim eu como. Será que é porque tá misturado? Eu não sei se é porque fica mais, mais paquinha, né, mais grudado, sei lá. Quer que eu ajude aí, Pedro? Olá, e canja? Hã? Você não come canja? Não? Canja eu como, Bela, mas eu não gosto. Vai fazer as gambiarra do pai. Você não gosta? Eu gosto mais de sopa do que de sopa. Canja? É. Ai, canja também. Canja de galinha. Bastante pé, pescoço. Eita, nós. Aquele caldinho, arroz, sei o que. Eu vou fazer hoje na janta, canja de galinha. Olha, vai. Vou comprar um quilo de pé e pescoço. Ah, você gosta? Minha mãe ama, a avó que gostava, né, mãe? Eu adoro pé e pescoço, gente. Moela, pígado. Moela. Tudo. Língua. Língua não. Você gostava de língua, não gostava? Língua, bucha, não gosto. Não, bucha, bucha também não vai. Mas é uma rabana. Agora a avó fazia um... A rabana. Sarapatel. Não sei se vocês já ouviram falar. Sarapatel. É todos os miúdos do porco. Nossa, farofinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se vocês já ouviram falar.